Em Caratinga é feriado do aniversário da cidade nesta quarta-feira e a Prefeitura decidiu suspender o comércio de serviços não essenciais até domingo. E pelo novo decreto para reabertura na segunda-feira existem novas regras que devem ser respeitadas. Primeiro, o comércio de serviços não essenciais não poderá funcionar aos sábados e aos domingos. E segundo, vai haver novo horário e um horário específico para atendimento só de pessoas do grupo de risco. E a grande mudança, haverá um rodízio de atendimento às pessoas de acordo com o número do CPF e o dia do mês. Quem explica é o Procurador-Geral do município. Veja só. O funcionamento reduzido visa evitar aglomeração de pessoas, fazendo com que a maioria delas fique em casa. Esta redução do horário de funcionamento do comércio se dará da seguinte forma. Das 10 horas até as 12 horas, de segunda a sexta, para atendimento de pessoas do grupo de risco. Descrito lá no artigo 12 do decreto em vigor municipal de número 97 barra 2020. E de 12 às 18h30, as demais pessoas, onde está previsto punição para aqueles que forem atendidos em desacordo com este horário. Exatamente para preservar a vida das pessoas que pertencem a este grupo de risco. Vale ressaltar que a partir de segunda-feira, em horário reduzido, conforme já dissemos, o comércio voltará a funcionar, mesmo sendo aqueles de atividade não essencial, mas de maneira diferenciada, verificando o número do CPF. Portanto, haverá um rodízio de atendimento, tanto no setor privado, quanto no setor público municipal. De acordo com o final do CPF, ímpar ou par, será feito o atendimento em dia, ímpar ou par.